Hey baby! Olá! Se você não me conhece, prazer, eu sou o Paulo Letícia. Se você já me conhece, seja bem-vinda ao nosso primeiro vídeo de 2024 aqui no canal. Mulher! Pisquei, tô aqui! Tu acredita, já é 2024? Como assim, gente? Que que é o up? Eu até fui fã, né? E eu tô curiosa, porque eu quero saber como é que você tá sentindo aí do outro lado. Você tá sentindo que esse ano não vai ser bom, que esse ano não vai ser teu, que esse ano você vai ter o controle, que tu vai mudar tua vida e tu vai ser feliz? Ou você tá sentindo que esse ano não vai ser um ano legal, talvez esse ano já não tenha começado muito bom pra você, ou tá sentindo mesmo que esse ano não... sabe? Me conta, que eu quero saber. E do lado de cá, falando aqui um pouquinho, eu tô bem ansiosa, eu tô bem positiva pra esse ano, tô sentindo que esse ano vai ser um ano... Ainda de novas descobertas, né? Porque em 2023 eu já comecei a descobrir muita coisa sobre mim, que eu não imaginava que tava lá. Então, eu acho que 2024 vai ser um ano mais assim, né? De reflexão. Eu criei algumas metas pra esse ano, mas são metas muito simples, como cuidar de mim, da minha saúde, dos meus filhos, da minha casa, viver mais momentos e comemorar mais as pequenas conquistas, nossas pequenas vitórias e fazer aquelas coisas simples que me fazem feliz. E eu queria te convidar também aí, se você tá sentindo que esse ano vai ser um ano bom ou que você tá sentindo que esse ano vai ser ruim, pra experimentar, né? É prestar mais atenção no que te faz realmente feliz, do que realmente você precisa ali no seu dia a dia, nas coisas simples ali, que você é grata, que você não trocaria por nada. E se permitir viver mais esses momentos. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, sente falta de fazer a unha, coisa simples, coisa boba de fazer a unha, mas não faz porque tá sem tempo de ir pro salão ou porque hoje tem que dar prioridade pra poder limpar a louça, sabe? Mas não fazer a unha, tá sempre ficando pra depois, tu já tá anos sem fazer a unha e isso tá abalando a tua autoestima. Então, faça, sabe? Mesmo que não dê pra você no salão, faça um maldezinho ali, já é um começo, já é um chunk que vai dar ali na sua vida, seja qual for a situação. Tô dando exemplo de unha pra vocês entenderem, mas pode ser, gente, qualquer coisa na sua vida, como por exemplo, limpar a casa. O importante é descobrir o que realmente as coisas simples ali, que são inegociáveis pra te fazer feliz, tá? Feliz 2024, galera! Um super beijo, até o próximo vídeo, tchau! Mais ou volta, hein? Tchau, tchau!